. 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 Amém. 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 oferecemos a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. A proibentei a que Deus é quem levanta os seus mancos. Quem era de Deus fica de pé por favor. Levanta as suas mãos bem alto, mais alto do que você tem dentro. E o tamanho do milagre que você vai levar hoje. Aleluia, lá atrás da mãe de Deusão, quem é que Deus se terepé? Levanta as pulas, faz calma, levanta, fecha a garoteta, fecha a mãozinha de mão aí. Tem gente que tem mão aí que tá com a mão abaixada. Faz alta a mão, meu amor, não é pra mim não. Aleluia, para o todo poderoso. Porque ele vai descendo a cachoeira de milagre aqui agora. Lá pra xébia, na gassulha, segura a mão levantada. Vai descendo a cachoeira de irmão, são cinquenta e nove pessoas. Vai sentir o impacto da glória de Deus, levanta a mão e salto. E o meu contato é três aqui, nós já vamos receber o evangelista, exato e bispo. Levanta mais alto, mais alto. E o meu contato é três, você vai quebrar aquela loja pinta. Aquela estava bem bonita pra ele, mas Jesus de Nazaré, vamos lá. Um, dois, três, bate palma. Vai, 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 vai. Mais forte, mais forte, mais forte. Abre a boca da glória. Na morte da glória, mais forte é sigoia. Glória, cadê a glória, cadê a glória? Cadê a glória da sua boca? Adoram todo o poderoso. E o salto é o nome dele. Cadê a glória? A palavra da senhora. A palavra da senhora. A palavra da senhora. Deus é esse lugar. Pode-se assentar um instante, mas nesse Espírito aí, nome de Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Quero falar da minha gratidão a Deus por essa oportunidade tão rica para ouvir a Deus nos conceder essa oportunidade de louvar a Deus pela autoridade entusiástica da igreja. Pastor Daniel, Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus, é o nome de Deus boa índole com um coração cheio de amor e de humildade. A gente se sente muito bem ao lado de pessoas que independente dos estados, independente de posição, entende que a glória é a de Deus. Amém! Graças a Deus, estou me sentindo muito bem. Estar aqui uma vez mais, estou vendo algumas pessoas aqui, amigas, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a irmã Silvia, Deus abençoe a mulher de vigília, como sempre. Deus abençoe a todos, sabe atrás também, meu amigo, Deus abençoe a sua vida. Está comigo meu irmão Elias, que veio ali de São Paulo, junto conosco. Maquilão, Deus abençoe, Deus abençoe, voz e trovão, né? Deus é fiel. Irmão, antes de eu iniciar a palavra de Deus, quero dar a oportunidade de uma irmã Elias louvar, logo após nós entro na palavra. Amém? Quem trouxe a palavra, diz amém, irmãos. Quem ama a palavra, diz droga a Deus. Eu sinto o Senhor de Deus com palmas e glória para a gente. Eu tenho que dizer que o Senhor, eu tenho que dizer que o Senhor Jesus aqui nesta noite, eu tenho que adorar ao Senhor Jesus. Eu tenho que dizer traz a oportunidade que a qual Ele nos proporcionou para estar aqui, para levar-nos e bem dizer o nome de Jesus. Todos vieram adorar ao Senhor aqui nesta noite. Deixa eu ver se tem a adoradora aqui nesta casa. porque a própria Bíblia diz que o homem tem adorador tem presença, porque o Senhor me procura os verdadeiros adoradores e que o adoram no Espírito e em verdade. Eu quero louvar ao Senhor com o nome. Aleluia. Eu convido você para adorar por Deus aqui nesta noite. Vamos ainda para o milagre de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus 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 Oh, Aleluia Glória a Deus Oh, Aleluia Sonhos que você sonhou Seus projetos não morreram A promessa não se foi pra ti Te lançaram na prisão E amagaram os pés e mãos Mas ainda você teria a voz Te lançaram pedras Te acusaram sem ver Muitos não te entendem Mas os te comprimem E podem roubar o que é teu Tua vida está nas mãos de Deus Ainda que se levando em volta a ti A promessa de Deus vai se cumprir É no deserto que Deus vai te honrar Essa busca da vida vai jogar O inimigo não vai prevalecer Nessa história de crescer Nessa história de crescer É você Ninguém pode parar o adorador Ninguém pode impedir o nosso amor Ainda que nos amare um amizou Não consegue parar a nossa adoração Sai do coração E chega até a Deus E Ele não deve encontrar lhe nascer E para o escolhido E mata o que orou É milagre de Deus E pode explicar Quando a cura vem Quando a benção vem Ninguém pode roubar É milagre de Deus Ninguém pode explicar Quando a cura vem Quando a benção vem Ninguém pode roubar É milagre de Deus E Deus é milagre de Deus Todos podem agora para o Senhor É milagre de Deus É milagre de Deus Ninguém pode explicar Quando a cura vem Quando a benção vem Ninguém pode roubar É milagre de Deus Ninguém pode roubar É milagre de Deus Oh 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 okaner Engançaram pernas, te acusaram sem perder Muitos não te temem, mas Deus te compreende Ninguém pode roubar o que é Deus, tua vida está nas mãos de Deus Ainda que se levantam contra ti, a professa de Deus vai ser É um deserto que Deus anteuvar, nessa rocha viva vai jogar O inimigo não vai prevalecer, nessa história imensa é você É você Ninguém pode parar o adorador, ninguém pode perder o nosso louvor Ainda que nos amarem com a visão, não consegue parar a nossa adoração Sai do coração, chega até a Deus, e ele manda um pé remoto para livrar os seus Ninguém fala escolhido, ninguém mata um dia É milagre de Deus, ninguém pode explicar Quando a cura vem, quando a bênção vem, ninguém pode roubar É milagre de Deus, ninguém pode explicar Quando a cura vem, quando a bênção vem, ninguém pode roubar O coração, você que tem milagre de Deus, essa noite É milagre de Deus, que é milagre de Deus É milagre de Deus, que é milagre de Deus O que hoje Deus faz um milagre de Deus É milagre de Deus O que hoje Deus faz um milagre de Deus É milagre, é milagre É milagre, é milagre 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 As graças de Deus Abra comigo É milagre É milagre Aleluia! A Glória dele! Aleluia! Graças a Deus, de Deus, logo mais na madrugada estaremos em� abana iniciando a Palavra de Deus, o quinto Aniversário do Feijo Então vocês são convidados Quem veio adorar a Deus Quem veio glorificar o Seu Santo Nome Os que encontram de daí eu vou para o céu Eu vou para o céu Uma melhoria vai para o céu Era a maioria Os que encontram de daí eu vou para o céu Evangelho segundo escreveu João Capítulo de número 5 Decípulo É o de número 6 Capítulo de número 5 Decípulo de número 6 Diz assim a minha tradução Jesus vendo esse deitado E sabendo que estava Nesse estado Havia muito tempo Disse-lhe Que era indicação E o inferno Respondeu Diz Senhor Não tem um homem algum que Quando as águas são agitadas Ou quando a água é agitada Me coloca no tanque Mas Enquanto eu vou Desce outro A ensino Jesus disse-lhe Levanta-te Toma a tua cama E anda E logo aquele homem Ficou santo E tomou a sua cama E partiu E aquele dia Era sábado Então os deuses disseram Aquele que tinha sido curado É sábado Não te aviso Levar a cama E ele respondeu-lhe Aquele que me curou Ele próprio disse Toma a tua cama E anda Levante as suas mãos Senhor Deus Nós nos sentimos Senhor Temor Diante dessa palavra Oh Senhor Enfia a sua palavra Com autoridade Senhor Pai não aprendemos Precados Não levamos isso Como uma profissão Senhor Nem como uma arte Eu preciso totalmente Da sua misericórdia Da tua graça Edifica a igreja Que reuniu aqui Não para mim ver Não para mim ouvir Mas para o que estou Deus alimenta Nossa alma Inista em nossos corações Oh Espírito de Deus Tente a liberdade Para trabalhar Nesse lugar Deus tem que estar Em Deus A primeira Abertura Senhor Nesse culto Nesses primeiros Louvores Entolados Deus Desde as primeiras Oportunidades A gente Chega aos outros Senhor Não falou Mas queremos Se ouvir uma vez mais Senhor Mais bem de perto Edifica-nos Pai conosco Em nome de Jesus Você pode tomar Vossa ser Por gentileza Glorifica Ao rei Jesus Que ele está aqui Irmãos Eu preciso Que você volte A sua atenção Para a palavra Que acabamos De meditar Deus Ele tem uma palavra Para o seu coração Me falta Palavras Porque diante De uma oportunidade Como essa Nós nos constrangemos Porque esta A função Das oportunidades Que Deus nos dá É causar Constrangimento Diante de cada oportunidade Que temos Para me distrair Falar da palavra De Deus Nos sentimos Constrangidos Porque Os anjos Podem tirar Dessa oportunidade Dispensar A nós Que estamos aqui Irmãos Quando nós Vemos Esse texto Nós imaginamos Algumas coisas Acerca dele E entendemos E conseguimos Até extrair Desse texto Algumas lições Para nossas vidas E eu gostaria Que você Voltasse Sua atenção Para o que Deus vai falar Com você Escute bem O Evangelho segundo Escreveu João Não é o Evangelho De João Ele é de Cristo Mas João Escreveu No capítulo De número 5 Novado seja Deus do Senhor Esse texto Começa falando Sobre Mais um Dois milagres Que Jesus vai Operar De um 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 João Ele sempre Usa O erro E depois Dessas coisas No seu Evangelho Ele usa Essa expressão Chamando a atenção De nós Leitores Para algo Que já havia Acontecido Chamando a nossa Atenção Para voltar Nas páginas Antes E observar Alguns Feitos E feitos Esse não é O primeiro Milagre Que Jesus E avisou E todos nós Somos sabedores Mas Esse milagre Foi um Dos milagres Mais ganhento Que Jesus Opera Dovado Seja Deus João Faz questão De dar Riquezas E detalhes Observa A Bíblia Começa falando De festa A Bíblia Diz que Jesus Ao chegar Nos 20 De Jerusalém Os Judeus Estavam Em uma Das suas Datas Festivas Mas Só O Escritor Não Dá Tanto Detalhe A Respeito Da Festa Ele Dá Enfase Sobre A Festa Mas Não Fala Em que Festa Eles Estavam Os Mas Nós Não Conseguimos Aleluia Louvado Seja Deus Informação Exata O que Festa Eles Estavam A Bíblia Só Diz que Os Judeus Estavam Em um Dia Festivo Em uma Dessas Festas Comemorativas E a Bíblia Diz que Jesus Chegou Em Jerusalém Mas Antes de Jesus Continuar A Sua Iva Para o Tempo Que A festa É preciso Dizer Isso Aqui A festa Está Acontecendo Um Tempo A festa Está Acontecendo Um Tempo Em Jerusalém Só Que Antes De Chegar No Tempo Louvado Seja O Nome Do Senhor Tinha Um Lugar Onde As Pessoas Não Costumavam Frequentar Onde Os Levitas Sacerdotes Homens Aleluia Renomados A época Não Queriam Frequentar Antes de Jesus Chegar No Tempo No Âmbito Da Festa Jesus Ele Vai A Porta Das O Mercado Das O O Que O Que O O Tempo O Nome A Bíblia Começa A Descrever Detalhes O Escritor Começa A Dar Detalhes E Dese Detalhes Sobre O Que Tinha Nesse ambiente Ele Começa a dizer a gravidade do problema e ele começa a dizer que tinha cegos tinha coxos, recicados, surdos pessoas que estavam ali gente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, com as diversos tipos de infernidade, diversos tipos de problema, e eu não entendo muito, louvado seja Deus ou nós lemos o Deus e buscamos entender o que Jesus, ele prioriza o campo, porque não foi a primeira vez que Jesus passou próximo ao campo Jesus havia passado outras vezes próximo ao campo porque é impossível chegar ao tempo em Jerusalém sem se deparar com o cenário, com a situação no campo, eu vou dizer mais uma vez, para chegar ao tempo em Jerusalém, é necessário passar próximo ao campo e Jesus antes de chegar no tempo, ele deu uma passadinha dessa vez no campo eu vou te dar detalhes para você se situar no que estou dizendo observem o texto que lemos primeiro, começam falando de festa e os judeus estão no dia comemorativo e ninguém tira eles desse momento de festa nenhuma alma morrendo tira eles desse clima de festa aquele dia era um dia de festa e ninguém poderia impedir essa festa ninguém tiraria deles esse prazer de festejar nesse dia ninguém tinha ele estava ali levita os sacerdotes toda a galera escute bem os sistemas estavam ali ninguém impediria essa festa esse dia só que Jesus aleluia como deveria por costume por até liturgia aleluia ele está nessa festa ele prioriza algo aleluia o que ele prioriza ele prioriza aleluia a sua passada no dano observa a Bíblia diz que Jesus ele chega e entra a unir adentro a Bíblia diz que aquele dano era aleluia secado por cinco portas ou cinco pavilhões como queiram aleluia louvado seja Deus e esses cinco pavilhões dão uma referência aleluia louvado seja Deus os cinco primeiros livros da Bíblia chamado Pentateuco aleluia louvado seja Deus por que? esse cenário aqui esse contexto nos traz uma ideia de lei eu vou dizer que não esse contexto nos traz uma ideia de lei até porque eles estão ainda sendo regidos pela lei eles ainda não tiveram aleluia louvado seja Deus a revelação de quem era o Cristo a graça de Deus personificada do seu filho amado Jesus Cristo e Jesus então começa a entrar aqui no ambiente e a Bíblia diz que estava lá toda uma multidão de inferno eu não vou dar tanto detalhe não vou dar tanta ênfase aqui porque eu tenho alguns detalhes para lhe trazer aleluia louvado seja Deus eu observo Jesus começa a caminhar lá dentro pastor Daniel Jesus entra dentro daquele ambiente e começa a caminhar dentro do ambiente aleluia louvado seja Deus e aproximou-se de um homem eu quero que você observa o texto que lemos porque nós lemos a partir do versículo de 1 no 6 e a Bíblia diz que Jesus sabendo olha pra cá Jesus sabendo que estava assim há muito tempo eu vou repetir Jesus sabendo que estava assim há muito tempo disse aquele homem quer ser curado eu vou repetir de novo Jesus sabendo que estava assim há muito tempo ele aproximou e perguntou quer ser curado escute escute isso aqui aí as reis pensantes vão dizer assim é não é porque Jesus ele tem um atributo chamado licença ele sabe de todas as coisas e ele também tem um outro atributo unipresença eles podem estar em todo lugar ao mesmo tempo mas não gente a Bíblia está falando aqui não é com atributo licença de Deus nem sobre o atributo aleluia unipresença não a Bíblia está dizendo porque a primeira vez que Jesus vai ao templo vai ser apresentado ele nasce ao passar os seus 42 dias da glorificação ele é levado ao templo a ser apresentado por Semeão que lembra desses dois casados Semeão e Ana Semeão apresenta a Jesus no templo a partir desse dia que Jesus foi apresentado no templo por costume judaico com liturgia todo o ano os pais que Jesus passou ao levar aleluia no templo em Jerusalém nada as festas e aí o